30 de junho, estamos aqui terminando o mês juntos com a graça de Deus, último dia desse mês. Tenho certeza que na tua vida foi um mês abençoado, que o Senhor esteve nos acompanhando neste mês, que o Espírito Santo nos iluminou, vivemos neste mês de junho em Pentecostes, vivemos também o Corpus Christi, então foi o mês do Sagrado Coração de Jesus, realmente foi um mês abençoado. Tivemos dificuldades? Sim, quem não tem, né? Mas também tivemos a graça de Deus na nossa vida e isso nos ajuda a continuar, a perseverar. Hoje no nosso Diário Espiritual da Fé nós vamos começar um tópico que se chama Três Atitudes Fundamentais. Desejo de ti três atitudes, a fim de não impedires o aperfeiçoamento, a que te chamo, e para que o demônio, sob a aparência de virtude, não instilhe em teu coração a semente da presunção, que poderia levar-te àqueles falsos julgamentos, que te desaconselhei. Pensando estar na verdade, erraria-se. Às vezes o demônio até faz conhecer exatamente a realidade, mas para conduzir depois ao erro. A intenção do maligno é transformar-te em juiz dos pensamentos e intenções dos outros. Mas o julgamento, como disse, só a mim pertence. Então, olha só. Três atitudes, a fim de não impedires o aperfeiçoamento. Depois ele vai falar quais são essas três atitudes, mas o que Deus está querendo dizer aqui? O demônio, ele é astuto, né? E ele não cansa. Não é como nós, a gente cansa. Eu sou humana, você também. A gente esgota as nossas forças. E às vezes a gente até se desanima. A gente cansa de lutar, a gente cansa de buscar, a gente cansa... Mas o demônio não cansa, porque ele não é um humano. Ele é espírito, né? Um puro espírito maligno. Então, ele vai te atormentar. E quando ele vê que você está indo para o... Buscando o caminho da união com Deus, buscando esse caminho de perfeição, Aí mesmo que ele vá querer te oferecer oportunidades para conquistar aí um espacinho dentro de você. Então, olha só. Sobre o demônio, ele vai ter uma aparência de virtude. Mas com isso, ele quer colocar no teu coração a semente da presunção. Que poderia levar-te àqueles falsos julgamentos que te desaconselham. Então, ele vai te colocar uma falsa virtude no teu coração. A ponto de você olhar para as outras pessoas e pensar. Ai, como pode tal fulana fazer uma coisa dessa? Eu não. Eu sou mozinha. Eu não erro. Eu não faço isso. Eu não cometo esse tipo de ato, não. Graças a Deus eu estou livre disso aí, né? O que você está fazendo com isso? Você está julgando a outra pessoa e está se achando muito santo. Muito santo. E cuidado. Porque isso nos afasta de Deus e da graça dEle. Então, para que nós não deixemos que isso aconteça, é necessário estar atentos e vigilantes. Porque muitas vezes o demônio, ele se disfarça das virtudes, né? De coisas boas. Então, no teu pensamento mesmo. No teu pensamento. Você está ali na igreja, aí você encontra uma pessoa que você sabe que está vivendo uma vida errada. E aí você pensa, ah, no teu coração. Você nem verbaliza isso com alguém. É só no pensamento. Você pensa assim. Essa pessoa. Oi, está fazendo coisa errada e está aqui na igreja. Nossa, olha ali. Está entrando na fila da comunhão. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Você está julgando e condenando a pessoa. E quem é você para julgar e condenar? Você é Deus? Não. Só Deus pode fazer isso. Só que é perigoso esse tipo de pensamento. Não apenas porque você está julgando o outro. Mas porque julgando o outro, você começa a pensar assim. Ai, graças a Deus que eu não caí nisso. Nossa, eu estou aqui. Vou até agradecer, Senhor. Obrigado porque eu não sou igual a fulano. Porque ela é uma fofoqueira. Ah, ela? E se deixar, nossa, vai fazer pior e não sei o que. E vai passando isso na tua cabeça, né? E você está se achando muito santo, muito bom, muito puro. E aquela pessoa está condenada ao fogo do inferno. Pode ser que é o contrário. No julgamento, você que vai para o fogo e ela não. A gente não sabe. É só Deus que pode julgar. E evitar esse tipo de pensamento é um passo. Para que a gente busque a nossa união com Deus e com a graça dEle na nossa vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.